Dos museus às praças, o design invadiu a cidade italiana de Milão e assim vai continuar até domingo. Instalações, exposições e workshops prometem atrair mais de 300 mil pessoas à Semana do Design. Cerca de 2 mil expositores marcam presença no evento anual. Durante uma semana, os visitantes estão convidados a mergulhar num mundo onde a criação, funcionalidade e estética andam de mãos dadas. Uma experiência visual e, em muitos casos, sensorial. Ali atrás está bastante frio, mas aqui a temperatura está agradável. O que fazemos é arrefecer aquela zona e com o calor gerado criamos o verão. Trata-se de um exercício de uma economia circular que nos ajuda a controlar os fluxos urbanos. Um espaço inteligente, concebido como materiais reciclados, que apela à reflação sobre o futuro do planeta. A purificação do ar também não foi esquecida, numa altura em que se fala na necessidade de reduzir as emissões de CO2. Sustentabilidade, tecnologia e flexibilidade, um evento que se estende até 22 de abril. Obrigado.